E aí galera, tudo bem? Eu sou o Bruno Alves e no vídeo de hoje vou apresentar aqui para vocês um módulo da JBL, se trata do BRA400.4. Bom, o módulo aqui já fora da caixa, ele veio aqui o módulo e também manual de instruções e termo de garantia. Bom pessoal, se trata de um módulo de potência de 400 watts RMS da JBL. JBL que é uma marca sinônimo de qualidade que equipa aí vários carros de alto padrão, Porsche, Maserati e muito mais, que já vem utilizando produtos de linha da JBL na sonorização. Então você que comprar um produto da JBL para usar no seu carro vai estar utilizando um produto de extrema qualidade que é utilizado também nas grandes montadoras. Mesmo a JBL sendo uma marca premium utilizada aí nas grandes montadoras, esse produto foi desenvolvido para ter um alto rendimento, alta qualidade e com baixo custo. E eu vou apresentar aqui um pouco das características dele para vocês. Falando um pouco sobre o tamanho, peso e construção aqui do módulo. Bom, o tamanho vocês podem ver que ele é um pouco menor até do que a minha mão, é realmente bem pequeno, ele é bem leve e a carcaça aqui é feita em acrílico e vocês podem ver que ele tem todas essas entradas para que auxilie na refrigeração do módulo, já que ele não conta com ventoinha, o que ajuda muito aí na qualidade do módulo, que não traz ruído para dentro do seu veículo. Então toda a dissipação de calor é feita pelo próprio corpo do módulo e não utiliza ventoinha. Nessa lateral aqui do amplificador vocês podem ver o conector positivo, remote e negativo, aqui um fusível e aqui você vai ver as quatro saídas de 100 watts RMS. Então quatro saídas de 100 watts RMS que podem ser utilizadas separadamente para os falantes de porta, kit duas vias, 6x9 e tudo mais separadamente. Ou você pode fazer um bridge que vai dar aí 200 watts RMS para tocar um alto-falante no porta-malas e mais duas saídas de 100 watts. Ou até mesmo você pode usar dois bridges de 200 watts RMS para tocar dois alto-falantes de até 200 watts RMS no seu porta-malas. Então é um módulo muito versátil que dá para você fazer vários projetos no seu veículo. Nessa lateral do amplificador vocês podem ver que ele conta aqui com a chave de controle de ganho, chave também de corte de frequência, as entradas RCA separadas para o canal 1, 2, 3 e 4. Lembrando que os cortes de frequência e também o ganho são separados. Então canal 1 e 2 corte de frequência e ganho e canal 3 e 4 corte de frequência e ganho também. Bom pessoal, se você fizer um teste cego com esse amplificador, colocar ele para tocar e não ver o módulo, com certeza você vai achar que é um módulo de porte muito maior e até mesmo de uma vatagem RMS muito maior. Isso se deve à qualidade aplicada no áudio desse produto. Se trata aqui de um JBL, então é sinônimo de qualidade. E isso vai se traduzir no seu veículo, no som do seu carro. Terminando então aqui o review, falando um pouco sobre o JBL BRA 400.4, 400 watts RMS em 4 canais, com possibilidade de fazer 2 bridges de 200 watts RMS. E finalizando, falando aqui do custo-benefício desse produto. Com certeza um dos melhores do mercado em custo-benefício, ótima qualidade, já da renomada marca JBL, que pode ser utilizada em diversos projetos no seu veículo, tendo aí uma ótima qualidade e gastando pouco dinheiro. Então, ótimo produto aqui para vocês, BRA 400.4 da JBL. Se você gostou desse vídeo, não esquece galera, deixa o joinha aqui. Se você está vendo pelo Facebook, compartilha também, deixa seu joinha. Se você tem alguma consideração a fazer, escreva aqui embaixo. E se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça também de deixar o seu joinha e compartilhar o vídeo e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito a disseminar todas essas informações sobre o som automotivo em toda a rede social. Valeu galera, espero vocês no próximo vídeo.